Espiral. O futuro pode estar à sua frente ou às suas costas. Mas esta ideia de circularidade que está muito presente, que permeia muito a cultura, a cosmovisão africana, essa ideia de circularidade, que as coisas saem de um ponto e elas nunca retornam. Elas passam, por vezes, novamente pelo mesmo ponto e a cada vez que passa, passa diferente. Isso norteou a construção da videoperformance Espiral. Eu vou em várias memórias. Várias memórias, sejam elas no campo da literatura, sejam elas no campo da imagem, seja ela no campo da ideia, seja ela pegando as coisas que estão à minha volta. Associada a essa memória, eu trouxe um fato do continente africano que fala da África do Sul, do momento em que Mandela toma posse. Nelson Mandela, depois de todo o histórico dele de clausura, ele assume o governo da África do Sul e ali se reinicia um processo de esperança, reinicia um processo de fé. E neste processo de fé e de esperança, há passado algum tempo, um tribunal popular leva a julgo essa confiança, uma vez que, mesmo após que Mandela assume o governo da África do Sul, a corrupção, vários países que contribuíram para vários processos de corrupção na África do Sul, permanecem ativos e permanecem ainda presentes na ação da sociedade. Faço um convite geral para que a gente acompanhe esta edição, esta inédita edição do Festival de Inverno, a 52ª edição do Festival de Inverno. E acompanhe, no dia 16 de setembro, às 21h30, a estreia da exibição da performance espiral.